Hoje a gente está aqui no Ministério do Planejamento para apresentar a pesquisa de satisfação dos usuários do transporte de passageiros na Amazônia, principalmente das linhas interestaduais que são reguladas pela ANTAC. É fundamental a gente conseguir apresentar essa pesquisa porque ela vai nortear como os órgãos do governo federal precisam agir. E tivemos algumas surpresas interessantes. Por exemplo, a maioria dos passageiros utilizam essas embarcações uma ou duas vezes por ano apenas. Então, nisso mudou um pouquinho o nosso olhar. Outras questões que foram mal avaliadas dentro da embarcação, a nossa fiscalização agora vai passar a olhar para essas embarcações que tiveram aquela prestação de serviço mal avaliada. No geral, essa pesquisa de satisfação, ela vem no sentido de dar elementos para a gente poder agir de acordo com a necessidade do usuário. A ANTAC, nas linhas interestaduais, tiveram, vamos dizer assim, essa prestação de serviço teve uma nota boa. Só que o seguinte, a gente precisa, a cada momento, saber o que o usuário quer para buscar melhorar a prestação de serviço.